O acidente fatal aconteceu aqui na cidade de Trizidela do Vale e no início do bairro Aeroporto por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada de hoje, exatamente aqui nesse local próximo a essa metalúrgica. E segundo informações colhidas até o momento pela nossa equipe de reportagem, a vítima fatal foi identificada por Elias Filho. Jairo é um rapaz de 30 anos de idade que reside no povoado Matões, zona rural aqui de Trizidela do Vale. Informações preliminares também dão conta de que a vítima fatal vinha do povoado Matões com destino aqui ao centro de Trizidela do Vale, quando o outro condutor que foi identificado por Jairo que reside aqui em Trizidela do Vale, ia subindo com duas garotas na garupa. A colisão aconteceu exatamente onde esse veículo está passando nesse momento e você observa, olha, o rastro de sangue, muito sangue ainda derramado aqui na pista e aqui mais à frente você observa que tem pedaços da motocicleta. Pedir aqui para o Rivan me acompanhar para a gente detalhando para você, telespectador da TV Rio Flores. Olha só, pedaços da motocicleta ficaram espalhados aqui pelo chão. Muito sangue também ali próximo a esse senhor que está nessa motocicleta pop. Muito sangue aqui mostrando aí a gravidade desse acidente. Mas ali à frente, Rivan, a gente observa que tem também pedaços da motocicleta. Olha só, aqui, pedaços do painel, paralama dianteiro. Aqui mais à frente, olha, você observa. Tem até a identificação da marca da motocicleta. É uma Suzuki Iez. Ali mais à frente, outro pedaço também do paralama. E aqui, próximo à metalúrgica, os calçados, possivelmente das vítimas. São dois pares de sandálias e nós conversamos agora há pouco com o pai de uma garota de 16 anos de idade que estava na garupa de uma das motocicletas. Ele relatou que ela foi levada, juntamente com as outras vítimas, para o hospital aqui de Trisdela do Vale e logo em seguida foi transferida para a Peritoró. Bem, a polícia militar recebeu essas informações por volta de 3 horas da manhã. A polícia militar estava na Azul fazendo operações. Quando chegamos lá, já constatamos o acontecido, a veracidade, as pessoas ainda caíram ao solo. Foi observado que uma já tinha vindo a óbito logo de imediato. Não sabemos informar a dinâmica. Então dizer que um bateu de frente com o outro, ou colidiu com o outro, de que é culpado, não tem como saber pela dinâmica. Isso aí, depois aí na delegacia de polícia, onde foram ouvidas as testemunhas, até mesmo as pessoas que estavam envolvidas no acidente para prestar algum depoimento. O cidadão eleita, ele pega uma motocicleta, um veículo automotor, ele acha que ele é imortal, que ele não morre. Então você quando está pilotando uma motocicleta, dirigindo o carro, ou se você for imprudente, você pode acabar matando ou morrendo. Então você tem que ter essa consciência. Então a gente não sabe qual foram as causas do acidente, sabe-se que se perdeu uma vida, eram quatro pessoas. Uma das motos estavam com três em cima da motocicleta. Três. A gente não sabe de onde foi que vinham, para onde é que iam. Várias especulações. Outro acidente também aconteceu na MA-122, nas proximidades do cemitério, envolvendo uma motocicleta e um carro. A vítima foi socorrida com várias escoriações pelo corpo e nós conversamos também com o Major Ricardo a respeito deste acidente. Tivemos hoje pela manhã um acidente também, entre Pedreiras e Lima Campos, um acidente também de trânsito. O sinal também foi socorrido. E a polícia militar estava realizando ontem a Operação Maranhão Seguro. E tivemos ontem um dia bastante seguro na cidade de Pedreiras. Agora a gente pede encarecidamente para a população, que orientem os familiares, que andem devagar nas motocicletas, que não ingiram bebida alcoólica, para poder dirigir. Se você quer sair para beber, contrate um mototáxi para levar, para buscar. Não vá dirigir veículo, automotor. Você está colocando a sua vida em risco e a vida de outros. A polícia militar está na rua para garantir a segurança. Mas a primeira segurança, a sua, quem faz é você mesmo, com as suas devidas cautelas, suas prudências, a conscientização no trânsito. E o trânsito é feito de gentileza. Se você não fizer gentileza no trânsito, se tiver só imprudência, intolerância, não vamos conseguir andar no trânsito. Então a gente pede apoio da comunidade, que reflita sobre esses atos.